Fala galera, seguimos aqui nesse dia mais que especial em São Paulo, porque pra fechar com chave de ouro esse mês de julho, hein, o mês das pretas, pra, cara, causar ainda mais do que a gente já causa nesse universo aqui, a terceira edição do evento Mais Que Pretas, um evento maravilhoso, mulherada, você que não veio, pode chorar, se arrepende com força, que vocês deveriam ter metido um atestadinho médico ali e falar, esse evento eu não posso perder, chefe, não dá, muita coisa top, muita mulher linda aqui nesse evento, como essa beldade, Magá, uma das maiores apresentadoras do Brasil, do mundo e em breve de Marte, graças a Elon Musk, que ainda vai dominar tudo, entendeu? Magá, que honra receber você no canal e seja bem-vinda. Obrigada, oi gente, ó, pra quem não esteve aqui, não pegou aquele atestado, o vídeo tá no YouTube, tá, vocês podem assistir toda a cobertura do Mais Que Pretas. Ou seja, não tem desculpa pra falar, mas eu perdi, não, você só não veio, mas dá pra assistir no YouTube depois, então pega a dica, pega a dica. Magá, conta pra gente essa terceira edição desse evento maravilhoso, como que tá sendo pra você tá à frente aqui, levando essa representatividade pras mulheres do planeta? Bom, essa é a segunda vez que eu participo do Mais Que Pretas, no ano passado eu fui palestrante, não, né, participei de um talk, ali uma roda de conversas, e esse ano eu vim como apresentadora, uma grande honra, porque estou cercada aqui das minhas referências, que são as minhas amigas, que são mulheres pretas potentes, que eu troco, que eu sigo, que me inspiram, que me empoderam, então tô muito feliz de estar aqui novamente, né, vivendo esses momentos, e trocando e aprendendo com todas essas mulheres maravilhosas. Uma coisa que é bacana, quando eu faço essas entrevistas, que a galera pega e fala, ah, tantas vezes eu participei do evento, e a edição anterior eu vim como uma coisa, mas hoje eu vim com outra. Tipo, mostra muito a evolução que você teve também durante esse um ano de um evento para o outro, né, como que você enxerga a sua trajetória até aqui, tipo, de uma participante de um talk, agora pra estar à frente do evento? Bom, a minha trajetória já tem na internet, né, de blog, de influência, enfim, já tem quase 10 anos. É um reconhecimento maravilhoso, porque acho que eu, acho não, né, eu estou nesse rolê de empoderamento, de influência, principalmente pra mulheres pretas, desde... desde tempo, desde que tudo era mato, entendeu? Então eu fico muito feliz com esse reconhecimento, principalmente, né, com a responsabilidade de ser uma das apresentadoras, de estar ao lado da Giovanna Eleodoro, que é uma mulherona que eu admiro muito, super inteligente, super divertida. Enfim, eu fico minha chane, né, estou feliz. Mas tem que se achar mesmo, moleque, você é top, você é outro patamar, entendeu? Agora vem cá, na sua opinião, qual que é o peso que um evento como esse, voltado 100% para mulheres negras, traz pra cultura? Porque nós da PNP, a gente quase não tem evento aqui no Brasil, né, fora a gente tem muito evento voltado pra cultura negra, mas aqui no Brasil a gente é muito selecionado essas coisas. Então, quando existe alguém que fala, vamos montar um evento pra galera negra, é outra pegada. Então, pra você, qual que é o peso que um evento desse acaba trazendo pra cultura? É, não só o peso, né, a gente é carente de ter essas, assim como você falou, não tem tantos eventos, não tem coisas tão focadas na gente, né, as pessoas veem em novembro, ai, novembro negro, e não é só novembro que a gente está existindo e resistindo, eu acho que eventos como esse, iniciativas como essa da MAP, de fazer, de aproveitar também o Julho das Pretas, que é o mês da mulher negra e latino-americana e caribenha, pra trazer um evento que traz conhecimento, né, porque a gente não tá aqui só, ai, brindando e comendo, né, a gente tá trocando conhecimento, trocando vivências, trocando aprendizados, e acho que é muito importante pra as próximas gerações, pra geração atual também, ter essas referências falando e trazendo cada vez mais inspirações pras mulheres pretas, né. Top! Sem mais! E Gatonis, esse ano, ainda tem alguma novidade chegando? Ou você tá planejando tudo agora pra 2024? Bom, eu tô planejando 2024 já, mas também como eu tenho a marca de roupas, Magamora Moda. Quando eu falei que a mulher é outro nível, a galera que ainda não conhecia a Magata falou, não, ele tá metendo louco, vocês já perceberam que a mulher é outro nível, né? Vai ter coleção de roupas, muitas viagens, vou continuar aí cobrindo festivais, que é o que eu gosto de fazer, vou continuar fazendo todos os projetos possíveis que aparecer e que tiverem a ver comigo, né. E esperamos que continue tendo esse sucesso maravilhoso, porque você é incrível. Maga, eu quero agradecer de verdade por essa entrevista top, te parabenizar pelo seu trabalho, pela sua história. Você continua inspirando milhares de mulheres. Deus te abençoe grandemente. O que precisar, as portas do canal estão sempre abertas, viu? Obrigada, amei tá aqui, gente. Me sigam lá, arroba Magavilhas. É outro patamar. Segue a Maga aí e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.